Nossa, sério? Já que vocês amam o vlog de mercado, estamos no Walmart Vamos pegar nosso café da manhã Amoras O povo ama a Amora Amora não, o povo ama vlog Tá Amor, demorou de muito Pessoal, esse mercado, o Walmart, ele é estupidamente gelado Porque tem muita geladeira Não sei, é sempre muito frio aqui, eu tô muito frio E depois a gente vai pegar as vitaminas e umas coisas pro café da manhã E é isso Já vai pegar café da manhã E vitaminas, né? Ah não, as pequenininhas, né? Ah, a grande não é muito grande também Tanto faz, mas acho que um pouquinho maior, né? Melhor, a média Milhões de caixas de sucrilhos Aí a gente quer pegar um Só que o que eu mais amo, ver se vocês concordam Que o melhor A neta ia saber, a gente sempre leva o Brasil E faz uma sujeira na mala esse negócio Só tem grande Eu amo esse aqui, ó Pra mim esse aqui é o melhor melhor do mundo Só que o normal, né? Esse aqui é multicolores Enfim E aí o neto gosta de chocolate Quem são vocês? Comentem aqui embaixo Tim Como fala amor? Frutlops Ou Tim Sucrida de chocolate Algum tipo de chocolate Olha lá Já tô vendo que a gente vai ter que voltar embora com esse negócio Ah, pega maior e a gente vê o que faz Vai ter que comprar outra mala pra levar embora Não vai caber tudo Vai embora pro Brasil Depois dura uma cota em casa isso aí Pessoal, que dia longo Finalmente chegamos E aí depois das compras Agora estamos em casa de fato Já comecei a abrir um pouco as malas E agora eu vou guardar com vocês aqui Eu sei que o pessoal normalmente gosta Eu também gosto de ver essa organização Como eu vou deixar a câmera fixa Você vai mostrar tudo Mas a Bia vai acelerando aí pra vocês Pra ficar legal o vídeo Deixa eu já mostrar o que eu comprei Comprou um quilão de aveia Muita aveia Vai para a Surocaba É que tem uns sacos aqui de bagunça Que estavam no carro ainda Então eu já vou tirar tudo Então tem assim, por exemplo Aqui tem o sal Que a gente não pegou Porque aqui você paga pela sacolinha Aí nós só pegamos três sacolinhas Isso aqui veio na mão Um salzinho aqui A gente na verdade esqueceu de sal E voltamos daqui É a minha bolsa Porque aqui não é o saco do mercado Aqui tem óculos Pessoal, eu não sei como a gente vai fazer Porque assim Essa aqui é a nossa terceira e última parada A gente veio por São Francisco E vamos embora por Los Angeles E assim, na primeira parte da viagem Eu já consegui fazer a mala fechar E dessa segunda não E só tinha comprado uma pantufa E um tênis Então não justifica Eu não consegui encaixar tudo na mala Eu quero ver o milagre da multiplicação Que eu vou ter que fazer Aliás, a multiplicação não Da redução Ah, aqui a pantufa Via nem precisa parar foto Encontrei a bonita Era pra eu ter usado já Ela ontem Ou ontem choveu muito Aí hoje eu ia usar Mas como tinha muitos lugares Que estavam molhados Eu suspendi Mas amanhã ela não me escapa Aí tem um ketchup Que eu enfiei nessa sacola aqui Que também nós havíamos esquecido de pegar E aqui eu acho que só tem Capato E Eu vou guardar lá O que mais que temos aqui Água Nós compramos um pardinho de água Esse aqui Também Também Não tinha as vitaminas Eu não mostrei pra vocês Porque Já compraram alguns Um E pro Neto Ah, daí o Neto Sem vergonha Tinha várias lojas legais Naquele miolo lá do supermercado Márcio Ross Quem não sabia Aquele que os Estados Unidos Vai conhecer E eu não encontrei nada pra mim E o Bonito Ele saiu de Seracaba Foi que ele não ia comprar nada pra ele Nada mesmo Ah, quem assistiu Começou a assistir o vlog Eu já falei aqui Aí me disse Olha que lindo esse daqui Tá na moda Tanto pra mulher Quanto pra homem Estilo É Filme americano Assim sabe Futebol americano Enfim Olha só Ele é assim E as costas Da jaqueta E o que eu achei o máximo Ela é dupla face Eu me sinto tão Que eu estou me dando bem Quando eu compro uma coisa dupla face Pena que quando a gente era criança Era mais comum, né? Mas hoje em dia é tão difícil Achar alguma coisa dupla face Justifica o gasto Quando eu consigo usar De duas maneiras Olha só que bonita Desse lado Ela também tem um Estilo E assim É bem looks pinter Claro que é uma coisa elegante Mas é uma coisa bem estilosa Bem diferente Bom, agora deixa eu pegar Aqui no mercado Que até agora eu não peguei Eu vou abaixar um pouquinho a câmera E vou arrumando com vocês Aqui temos ovos Para o café da manhã De ladeira até brasileira Mas basicamente a gente comprou o café da manhã Porque como aqui a casa Não tem café da manhã, né? Não é hotel A gente comprou as coisas do café E aí Talvez a gente já ante fora Almoce fora Ou traga alguma coisa Para fazer aqui em casa Mas inicialmente É só o café da manhã Que é o foco Aqui temos Ah, aqui é compras da outra parte Da viagem Bem Gente, é sinergética É muito gostoso Quando vocês vierem, comprem É uma delícia Aqui é chocolate Essa é a barrinha Para passar a tarde E aqui, pessoal Tem um limite E esse taco de quiso É uma delícia Gente, esse chocolatinho Ele é doce Que é um veneno Só que aí dá vontade de comer mais Que delícia Temos muito quiso aqui Mas aqui é da outra parte De hoje Ó, entramos com A gente comprando aqui um pão Que a gente come no Brasil todo dia Esse da Puma Artesanal Vocês gostam? Gente, como é gostoso esse pão Tem aqui também Banana eu vou colocar para lá Aí flutinhas Aqui o netinho Ui, tá pingando Veio Como é que ela Tá escrito aqui francoese Mas a gente come isso aqui com Fazinho de amora Não é? É Aqui ele fala francoezinha Como se fosse francoesa Mas... Não fala francoezinha Sabe? Não francoezinha Não francoezinha Aqui, isso aqui não é amora Que a gente come quando... Então, aqui é blueberry Mas... Uma é a outra Quem vocês comiam isso aqui? Uma é a outra Isso aqui tem gostinho de infância Uma é a outra Então, mas aquela é rosa E essa é marrom É... Roxa escuro É a bolinha Não, a bolinha é a outra Ó, isso aqui a gente não comia gente? Que suja tudo a mão Quando a gente era criança No pezinho Hummm Nossa, amor Muita infância Vai só frio? Energia É... Isso aqui é o que amor? Pra treino? Vocês tomam pessoal Pra ir pra academia? Eu sinceramente sinto diferença Mas não gosto Eu prefiro... Natural né? Não treino Tudo é vício né? Se você começa a tomar alguma coisa assim Ai... Vou tomar isso aqui pra me dar energia Aí você só começa a se sentir com energia Quando você toma alguma coisa Então eu prefiro Não tomar ainda mais Porque eu normalmente estou acostumada a treinar em jejum Aí eu acho ruim Mas é como ele come e depois toma Aí é mais tranquilo Compramos Isso aqui É... Cereais matinais Pegamos também Leite de amêndoas Né? Eu amo isso aqui Mas a gente tem leite de amêndoas no Brasil Não sei se você nunca compra amor Não tem? Ah, essa barrinha pessoal Eu pelo menos nunca vi no Brasil Toda vez que eu conheço Eu já trabalho e trazia pra mim Aí ele tá enjoado Eu tomei tão pouco Porque assim, ela é tão maravilhosa E ela é tão grande Que enjoa Mas quando vocês verem, comprem Toda a chocolate Tem ela com a parte de dentro Não é chocolate Mas que é muito gostosa Aí compramos feito de peru Olha que legal Já vem na Tupperware É engraçado essas marcas que... Potinho não deve chamar Tupperware, né? Deve chamar Potinho Mas a gente já chama Tupperware Filadélfia Muito bom Ai gente, isso aqui é maravilhoso A gente sempre compra Castanhas Castanha de caju Perfeita E... A gente ia comprar mais bang Mas lá não tinha Aí uma amiga... Nossa, falou que isso aqui é muito bom A gente nunca tinha comprado Compramos três desse Ok E é isso Hoje foi nosso primeiro dia aqui Basicamente A gente não conseguiu fazer tantas coisas Vou deixar pra vocês O vlog de tudo E amanhã teremos muito mais Amanhã a gente vai pra Venice Beach Tirar muitas fotinhos Aparentemente a previsão tá bem boa Do tempo Tanto que a gente vai aproveitar amanhã a praia Aí que mais, amor? Nossa programação É muito legal Sexta-feira Não sei se vocês ficaram sabendo Que abriu O parque do Mario Do... Do videogame Que a gente jogava No... No Playstation ou não? No Nintendo 64 Vocês lembram? Não sei quem é dessa época Vai lembrar E aí abriu o parque deles Que é muito da hora E assim O ingresso você compra Um dia e ganha um segundo A nossa ideia É ir um dia só Mas o pessoal que foi Falou aqui É muito legal E dá vontade de você ir no dia seguinte Até pra você entender melhor o parque Conhecer de fato Então vamos ver Se vai rolar dois dias de parque Um só Aí temos um jogo de... Do que que é o jogo? Jogo de basquete Dizem que assim É uma super atração É muito legal Então assim Acompanhe esses vlogs Que vão ser irados Certo? Deixa eu guardar as coisas aí E a Bia vai mostrando aqui Que é tudo nosso Olha, acordei na intimidade aqui com vocês Porque hoje eu acordei feia Os cabelos nascendo, gente Mas eu nem vou dar bola Eu não vou deixar me abalar Aí aqui o nosso ovinho ainda tá pronto Netinho Mô, dá oi, bom dia Café da manhã Tá lá E é isso Deixa eu servir aqui A pão com ovo Vai queimar Se eu ficar falando aqui Deixa eu arrumar lá O café da manhã Peraí Ó, Netinho tá mandando um pão com ovo ali Ketchup Peito de peru Ketchup zero Aí já colocamos as coisas aqui Tá tudo embaixo Que bom É isso Bom café da manhã Ótimo dia Hoje é quinta Quinta Quintou E é isso Os expressos a realizar um passeio muito da hora Estou colocando uma meia aqui O Netinho tá colocando o sapato ali A gente vai conhecer o novo parque do Mário Que fica aqui em Los Angeles Parece que tá abrindo em outros lugares também, não é amor? Só que aqui hoje tá aberto? Não, só aqui É, só aqui por enquanto tem É em Orlando, né? Só ano que vem Isso Em 2025, acho Em 2025? É Caramba, vai demorar Então a gente vai lá pra conhecer e contar pra vocês se é tudo isso Estamos aqui, a gente alugou um AirBnB Um apartamento muito fofo Depois assisto um trem Um vlog de como é e tudo mais E toda viagem a gente vai estar gravando Estou vloggando várias coisas pra vocês Mas agora Vamos para o parque Daqui a pouco Vou passar maquiagem no carro Quando estou sem maquiagem é só olho na vida Então é isso Já vai deixando seu like E bora Estamos agora na fila Mô, o que vocês estão vendo aí? Ah Eduardo Não, é que você estava com a tela do Do Que eu queria mostrar pra elas Olha que da hora que é o mapa do parque O máximo É igual nós do videogame Quando eu jogava videogame Não sei se vocês baixam normalmente pessoal Mas vale muito a pena baixar o mapa do parque Pra vocês localizarem porque fica muito simples E olha que da hora que é Show E agora a gente está na fila Pra estacionar E o mais curioso Está escrito que não tem mais ingresso Então vai estar alocado Olá 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 Estou ouvindo? Sim Usei tudo em inglês agora Estou ouvindo? Sim Sim Chegamos Acabamos de estacionar Filma lá Porque lembra do último que você Discutiu com ele Quem assistiu Porque ele não sabia um tiro estacionado Sempre tirei uma foto Porque a gente acha que vai lembrar A gente vai lembrar e não lembra E é isso Vamos nos divertir muito E eu vou filmar tudo pra vocês Então não tem o seu parque Ah, e esse óculos pessoal É que a Renan me mandou pra mim Um perfume da Faye Sabe? Muito da hora da Pátima Bunny E aí veio esse toquinho Que é igual um perfume Aí já está aproveitando Sufruindo de tudo Que o presente pode me oferecer Bom Vamos nos divertir bastante Já vai deixando mais Vamos Estamos chegando pessoal Mas a entrada do mar Do mar não vai ser aqui né? E a parte normal E nós viemos aqui dois mil e dois É E é isso Vou começar a mostrar Vamos entrar agora A entrada do Mario Pra gente colocar dentro Mas essa parte aqui é muito gostosa Deixa eu abrir o mapa aqui Eu acho muito legal Ainda não encontramos a entrada do Mario Mas já estamos encontrando no clima do parque Vocês estão vendo a galera toda agasalhada? Mas está tendo em 13 graus Está de boa Só o tempo O dia está feio Dura as fotos que não ficam tão bonitas Quando o céu está assim né? Gostoso quando está sol com frio Aí é o clima ideal Normal que não funciona Peraí Netinho causando É ficar com o pezinho machucado Peraí Não precisa filmar essa humilhação Viu? Sabe que você está com o pé ruim hein? Como vai achar que eu sou o Márcio Sem apertar muito Só dá um nó Nossa, eu ia me ensar Tá bom Vamos Obrigada os graus Primeira parada No lojinho do Mario O nosso portão de segurança Ele disse que é lá O carro do parque do Mario Então a gente vai olhar O primeiro parque A gente vai passar pelo parque Pra chegar lá Olha as coisas Olha as coisas Tem uma criancinha A gente tomando água Olha o toddy lá embaixo Olha o toddy O toddy Eu estou louca De jogar o toddy agora E tinha uma dormida minha com chapéu Vamos ver também Cara O traquinho é igual a gente A paquela É muito lindo esse chapéu Ela já comprou o Mario Olha lá Eu sou uma fã dela Olha as roupinhas Puta, aquele copo do Luigi Eu gosto mais do Luigi que do Mario Na volta eu vou pegar E pega na volta 10 horas Eu vou querer Qual a camisa do Bowser Eu quero alguma coisa pra mim Bowses suculentas Ah, olha Tem que gravar tudo Não Eu queria a caneta do Do Eu não Mas eu achei aqui Bom Conseguiu o garopar Você tem o Mario Mario hat? Não, estou Está desgotado? Está desgotado o chapéu Está desgotado o chapéu Todo mundo quer Obrigada Começou o netinho Marmitau no parque Começou o netinho Marmitau no parque Só? Só Hoje está fraca A gente não fez lanchinho Ai minha barrinha Amei Pera ai Falou galera Comer Ele já vai entrar agora no parque Olha lá Que da hora Onde ele já vai entrar no parque Onde ele já vai entrar no parque Não se amarecia Olha lá Ok Ai Amei 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 Não se amarecia Obrigada Vai Amei 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 Esse parque embaralha a cabeça, é verdade. Pessoal, o parecer sobre a parte do Mário tá lotado, porque todo mundo quer estar lá. E aí são poucos brinquedos, aquilo que eu mostrei pra vocês, basicamente. Eles estavam com três horas de fila, e a gente não tem essa passeio. A gente fica... Na verdade, o que ele fica olhando? Os shows que vão ter. E como o show tem hora marcada, a gente se programa pra estar no lugar do show, que boa. Então, assim, agora nós estamos indo, tomara que dê certo, no brinquedo, que quando nós viemos aqui foi o meu preferido. Eles mostram os bastidores dos filmes, como eles são feitos, os lugares, os cenários. É incrível esse brinquedo, esse passeio. A gente chega lá, eu vou mostrar tudo pra vocês, e olha, vai ser demais, gente. Eu quero muito, muito, muito voltar nesse passeio. E é isso. Tá gelado, mas tá de boa. Eu tirei a blusa agora pra fazer outras fotos. Eu tinha que estar com dor já. Como tá andando bastante, essa mochila tá pesada, agora a gente tá revisando um pouco a mochila, né? Vocês lembram que ele rompeu o tendão em dezembro, então a gente já tá metendo marcha aqui nessa viagem. Andando muito, final de dezembro, ele operou dia 22 de dezembro. Tem pouco tempo que ele voltou a andar e graças a Deus, tudo certo, hein, mô? Você é um vencedor. Parabéns. Eu até ficava postando lá no meu Insta, ele treinou logo que o médico liberou, assim. Acho que com duas semanas de cirurgia, três, ele já tava treinando. Aí eu pensei, qual é a sua desculpa? Porque ele ia de cadeira de rodas, treinar, fazer só braço. Depois ele liberou só uma perna. Agora ele consegue fazer as duas pernas, só que pouca coisa, sabe? É, agachamento sem peso, é, panturril ele faz só um lado. Mas tá ótimo, tá mancando de levinho. Deixa eu aproveitar, não sei se o áudio tá ruim, tá... deve tá ruim, mas eu vou falar. Sobre perguntas indelicadas. Todo lugar que a gente vai, alguém pergunta assim, o que aconteceu? E assim, ele responde, né, ai, machuquei, machuquei jogando bola, correndo e tal, e aí, isso que aconteceu. Mas eu penso, imagina se ele tivesse nascido assim, outra pessoa ia enfiar a cara, se ele falasse assim, o que aconteceu, né, com o seu pé que tá mancando? Ai, eu nasci assim, sei lá, eu tive uma paralisia quando eu era criança. Enfim, imagina se fosse, se ele fosse assim, de fato, suzinha ia ficar muito sem graça. Então também, muito cuidado quando vocês vão perguntar alguma coisa, porque é por conta disso. E é isso, depois desse parecer, não fica ofendido, sabe? Mas eu penso porque às vezes eu também faço perguntas indiscretas. E é chato, né, imagina se deixar a pessoa triste. Então é isso. Ai, pessoal, essa parte aqui é muito da hora. Vou pedir pra Mia deixar várias fotinhos, porque eu tô tirando muitas fotos por aqui. E é isso, gente, tá muito legal. Por mais que eu e Neto, a gente não seja uma pessoa que aproveita os brinquedos de fato, eu amo estar aqui, assim, o clima é muito gostoso, é muito da hora. Pessoal, sabe o melhor bateio do mundo? A gente conseguiu. Partiu, né, amor? É um carrinho, que ele vai levar a gente várias coisas. O alto é tão horrível, mas não chega lá. Tudo é assim. Eu deixei pra vocês. Olha lá, como foi feito gerar esse parque. Segui, como? De repente, olha, no filme. Olha lá, olha lá. Oh, I'm sorry. They told me they only run the run on Thursdays. Vamos lá, vamos ver, seus filhos. Ah! Que dói! Olha, gente, eu vi o ventigo. Nossa, da Zinha, tudo de mentira. Olha, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Relax. Relax. We haven't seen that. I know. A boss is not a boss, but we're going to be all right. All right, we're going to get out of here. We can eat a snack. All right. Why don't we sign up, bud? There's a shark out there. We got to get going. There. Give it some gas. Give it some gas. Woo! Too much gas. Too much gas. Nossa, o que é? A full-air, é super-air. Woo! Oh, my God. Oh, my God. Olha isso pessoal O proprietor himself, Mr. Norman Dates Now, like I said, if anyone needs any last minute hotel accommodations I'm sure he's happy to help out Actually, though, it looks like he's a little busy at the moment Why don't you just give him a moment I'm sure he'll be right I'll probably help with just another guest out Put the cameras down I said, no, no, keep the cameras up Evidence, we'll get evidence, we'll take it to the police We'll tell everyone that we saw They killed me, friends Absolutely nothing I don't know, Norman, I'll put that back there I don't want to stay back, stay back No, 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 the music He's getting together Esse pessoal, é muito da hora de sair na fumaça Por isso que tá assim Olha isso É a cena Aliás, é uma parte do filme do avião Eu não lembro qual filme, que filme que é? Já falou aí? Olha Olha Esse aqui, ó Acho que como caiu o avião e explodiu tudo Esse cenário Ó Acho que é esse filme aqui, ó Ó Arjã Essas estranhas Que coisa, né? Cô Bom dia, galera Já to ovo na dine, mas esqueci de gravar pra vocês Tem uma cadeirinha bem legal aqui no nosso prédio Amanhã eu vou gravar Aí estou valendo cinco ovos Morfima, por favor, na mesa Ó, ao bran Tipo um sucrilhos, mas ele é mais saudável Leite de amêndoa sem açúcar Pra misturar nos sucrilhos Whey protein Amora Que aqui chama blackberry Essa vermelhinha aqui Que aqui chama raspberry E essa aqui, que aqui chama blueberry Aí você põe tudo num potinho Faz uns sucrilhos na hora Pão, pra comer com ovo Frios E green cheese Esse é menos gordura Mas é fitness E ketchup zero E aí? Não, eu queria falar que assim Aqui, apesar de ser a terra dos extremos Se você compra o salgadinho que a gente come no Brasil Assim, eu daqui assim E bolacha e tudo mais Mas também se você quiser ser light, tem tudo E tem muita coisa da hora pra você comer E o que é legal Não é tão caro É isso É só isso Se eu rio fazendo as bolinhas Aí, depois eu vou ensinar pra vocês O mingau do minutinho Hoje a gente vai comer o mingau ou não? Geralmente faz É, de manhã a gente não dá pra comer o mingau A noite a gente tá comendo o mingau Vou ver seu filme depois também Pra vocês Vocês pediram a receita Mas é bem simples Mas é aquela coisa do bem simples Porque é você fazendo Porque eu tentei fazer Virou um chinelo, né amor? Gente, beijo Já vai deixando o vai Que hoje a gente vai pra Hollywood, Beverly Hills Nossa, vai ser muito da hora o passeio Acompanha em tudo Hey pessoal, boa tarde Agora estamos na Rodeio Drive Que é uma avenida, né amor? Bem famosa Bem luxuosa Ela é linda pra tirar foto E tem muitas lojas de grife Eu até entrei em algumas Mas gente, olha só que lindo É muito top Eu vou dar uma viradinha de tela pra vocês Pra vocês sentirem o cenário E é muito da hora aqui Depois a gente já vai sair daqui, amor? Vamos Se você já é pra outros lugares Siga-me os bons Olha só, pessoal Que da hora Porque aqui já é a ponta Da rua, sabe? Mas olha que dia lindo que tá hoje E esses coqueiros são maravilhosos E aí são todas as lojas de grife Daqui a gente vai até o finalzão E voltamos pro outro lado Tem muita loja linda pra ver, assim E aqui, pessoal Não é por falar Não é por falar mal do Brasil Pelo amor de Deus, tá? Porque aí eu tive loja de roupa E aí eu sei como que é o comércio Mas no geral Quando a gente não compra Muitos dos vendedores Viram muito a cara Sabe? Reviram o olho, assim E muda a forma de tratar a gente 100% Aqui você pode entrar na maior loja de luxo Eles pegam o que você quiser Não vão, tipo assim Olhar pra você e falar Hum, isso aí não vai comprar Não, eles vão Pegam com a maior atenção E aí eu sempre caroço E eles sempre falam Obrigada, eu tenho um ótimo dia E não mudam a fisionomia Não ficam putos, sabe? Eu acho isso o máximo Então depois que eu descobri Que é assim aqui Todos os lugares que eu vou Eu quero experimentar Eu experimento Isso, gente Até é um segredo Pro lei da atração, sabe? Vocês querem alguma coisa Vão mesmo na loja Dane-se se vai ser bem tratado ou não Lógico que a gente vai ficar puta Se não for bem tratada Mas eles têm o direito deles também De serem mais educados Quando forem Seja aqui ou em qualquer lugar do mundo Mas façam isso, sabe? Não deixem de... Porque quando você Não tem nem coragem De entrar na loja Daquilo que você quer comprar Você já bloqueia, né? A sua lei da atração Então você quer comprar uma porte Vai lá Você quer comprar um Uno Você vai lá Você quer comprar uma bolsa Você vai lá Vai lá Quer viajar? Vai na agência de viagem Tenta lá Programa a sua viagem com a pessoa Veja o hotel e tal No final você fala Gente, obrigada E uma hora você vai voltar Se você for bem atendida Uma hora eu tenho certeza Que vai dar certo Você vai Você vai lá naquela agência de novo Se lá você for mal atendida Pelo menos serviu Pra você atrair aquilo Que você deseja Bom, e agora? Nossa, olha isso, pessoal Olha que netinho Mostrou Olha isso Pelo amor de Deus Pessoal, teve um anel grandão Que eu vi aqui Que custa Tava de 4 por 2 mil dólares Mas assim Tipo um anel desse estilo Eles cobram esses 2 mil dólares No Brasil, sei lá De cara você pagaria uns 30 mil Num anel desse, sabe? É absurdo Pra quem ganha em dólar Olha É uma facilidade tão grande Ter qualquer coisa que você deseja, sabe? Muito da hora Nossa Olha Olha A gente encheu os olhos, não, gente? Olha isso Olha isso O brilho Nossa, olha isso Que minha cara Esse de 3 Amiga Pessoal Pessoal, agora estamos chegando Num pico aqui Que é um observatório E eles sugerem ver o final de tarde Porque daí você consegue ver toda a cidade Diz que é maravilhoso Tomara que eu consiga mostrar pra vocês Esqueci de mostrar Um passeio super legal que nós fizemos Mas não é super legal não É rapidinho É uma pracinha ali Que tem de Beverly Hills Vou deixar a fotinha aqui pra vocês Eu tô só na foto Porque eu esqueço de postar tudo Então Fizemos aquela primeira parte Porque eu tive uma cirurgia em meus braços Então você tem uma cirurgia Ele precisa parar perto do parque Aí eu não falo, mas eu traduzo Porque assim Eu consigo falar o que eu quero falar E entender o que ele fala Porque eu sei o que ele quer falar Mas daí a hora que a pessoa desembesta Falar Aí eu já não sei mais nada E onde é o observatório? Over there? Não rolou, amor? Não Seu preferencial? Tem o álbum lá embaixo Preferencial do netinho não rolou Então O que eu queria falar Que a gente vai fazer esse passeio agora Comprei um tênis muito maravilhoso Então essa parte de comprinhas Que eu não mostrei pra vocês Na verdade eu só comprei um tênis Mas era uma Um Um lugar com várias lojas Muito lindo Um lugar muito gostoso e tal Fui na Zara pra ver algumas coisas É Ficou grande Ficaram grandes Daí eu acabei não levando nada E aí a moça me pôr lá Não tinha menor Só pelo site E aí eu comprei Esse tênis da Nike Olha isso, gente Eu vou fazer Depois o vídeo de comprinhas Por enquanto Minhas compras estão devagares Eu comprei dois tênis Uma pantufa Duas blusinhas Uma jaqueta É Até que não tá tão devagar Não Pensei que eu tivesse comprado menos Mas eu não achei tanta blusinha de academia Que normalmente eu acho muito E é isso Vamos tentar parar aqui o carro Bom, nós conseguimos Muzuca Olha lá A gente tem força Tem subida e tal E aí é o calcanhar, né Que tá Que tá cicatrizando E tudo E aqui já tá andando muito Além do que esperado E estamos arrasando, inclusive A gente tem que ser de parabéns Mais coisas assim Evitáveis Até lá na cadeia Quem assistiu Acho que outra parte do vlog Nós fomos na Com o canal Alcatraz A gente também usou O bus Porque tinha que subir muito Quando você tá 100% Você anda Eu mesmo Tenho preguiça de andar, claro A gente anda muito Mas não percebe Quando a gente tá na situação Igual com o Neto Ele anda muito Mais devagar E aí a gente começa a prestar atenção No percurso E a gente anda muito Pra vocês terem uma ideia Nosso primeiro rolê A gente foi no cinema Lá em Sorocaba E a gente tentou parar O mais perto possível Do elevador Pra já subir E cair em próximo A parte do cinema Do shopping Só que não deu certo A gente caiu do outro lado Do shopping Gente Foi tão É que naquela época Eles não estavam andando tão bem Quanto agora Mas a gente adou tanto E no dia a dia A gente faz esse percurso Uma boa E quando você vai devagarzinho Você vai precisar atenção E é isso E é legal Diz também Da questão De viajar Que a gente come muito Mas o que se anda Vocês veem que Com a gente A gente não entorda Gratidão Porque a gente Treina todos os dias Se vocês acompanharam No Instagram Mas todos os dias A gente vai treinar Se a gente consegue Manter a musculatura Pelo menos Não perder tanta massa muscular E anda-se muito Mas até se andar muito E não for na academia Mas a gente não zoa No extrapola 100% Dá pra se manter Olá pessoal A plaquinha de Hollywood Bem famosa Olha esse pôr do sol Meu Dá vontade de chorar Vocês não tem noção De agradecer a Deus Sabe Mais uma Que eu tô devendo Pro Godinho Olha lá O observatório Agora a gente tá indo lá Deixa eu achar o Neto Peraí que eu perdi Aqui o Netinho Fazendo Netinho YouTube Blogueirinho Ei amor Estou filmando você Fazendo sua blogueiragem Olha lá Ai gente Que emocionante Agora vamos descobrir O que tem lá A gente chegou Num horário bom No fim Por conta da demora Do busão E tudo mais A gente chegou Bem no No pôr do sol Isso é ótimo Chegamos aqui No observatório Gente Olha Que show Só você estando Pra você entender Claro que é uma delícia de foto Sempre vejo fotos Mas quando você faz Nossa Deixa eu aproximar Pra galera ver Que legal Tem uma foto Um vídeo reproduz O que a gente tá vendo O que a gente tá sentindo Isso é único Né amor E aí mais uma reflexão Que eu quero falar É que de tudo Que a gente Vive Do que a gente tem É isso que a gente vai levar Pra nossa vida É o que a gente viveu Se ninguém queira de novo E é bom A gente seja Aquela pessoa chata Que pega o celular E tente o saco Da galera Que tira foto Porque se você Não for essa pessoa A gente esquece Muito boa parte Mas esse vídeo Vai ficar pra sempre As recordações As fotos Daí vai sempre me lembrar Então é isso Você vai deixar no like E vamos continuar Né amor Agora chega de É hoje chega É Já tá atrasado Então as minhas 10 São quase 8 A gente falou Meu a gente precisa ir embora logo Hoje já tá atrasado Mas que dia maravilhoso Obrigada E é isso